É o seguinte, termina hoje o prazo de inscrições nos cursos profissionalizantes gratuitos do Pronatec. Entre as vagas estão as de desenhista mecânico, montador de painéis elétricos e montador e reparador de computadores. Os selecionados vão receber auxílio alimentação e transporte. Para participar é preciso ter um ensino fundamental completo em mais de 18 anos. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Trabalho, na Rua Pernambuco 162. Outras informações pelo telefone 3373 5717. Quina, concurso 4213. Os números sorteados foram 09, 10, 24, 48 e 53. Mega Sena, concurso 1868, 01, 05, 23, 25, 28 e 31. Dupla Sena, concurso 1559. Primeiro sorteio foram os seguintes números. 14, 16, 17, 18, 32 e 40. No segundo sorteio, 05, 07, 11, 24, 28 e 35. 2, 24, 45, 35, vapos. 3, 24, 35, 2, 24, 25, 65, 26, 25, 27, 25, 25, 26, 27, 28 e 42.